Explica o que é um sintético de real. É qualquer tipo de ativo que tenha alguma correlação, seja bancária ou algorítmica, com o valor do real. Tipo, tem vários stables real, inclusive tem aí The Peaks, tem vários stables reais. Sintético é sinônimo de stable? Sintético é sinônimo de correlação indireta, que é um ativo que representa um outro ativo, mas não é ele diretamente. Stable é um exemplo de sintético de real, porque o valor do real vai ser estável, por isso que chama stable, não é isso? Se for para manter próximo ao valor do real, ele vai ser estável, né? Stable, né? Tem vários sintéticos de reais, inclusive hoje em dia, até por estratégia tributária, tem muita gente que prefere, em vez de comprar Bitcoin, comprar um stable de real, esse The Peaks é negociado na DeFi da Liquid. Aí o cara está no aplicativo, chama Aqua, deposita lá, compra Bitcoin e a parte principal que você botou no Bitcoin, e você pode a qualquer momento aparecer como real em sua declaração ou em sua vida normal, que você não vai pagar imposto nenhum, né? Porque você comprou uma ficha que vale um real, vendeu uma ficha que vale um real, não tem imposto de renda nenhum, não é isso? É um vale real, pronto, é um vale real, uma explicação muito simples. Só que esse vale real, um stable real, um sintético de real, é um vale real. Agora esse vale pode ser criado e mantido o valor dele através de reservas bancárias, tipo assim, uma empresa que demonstra que tem X reais na conta em algum lugar, né? Como o TetherDollar, como o The Peaks, ou pode ser algorítmico. Ele pode ser gerado, por exemplo, em empréstimo de Bitcoin. Eu vou te dar X bitcoins e você coloca 10 bitcoins aqui e gera um crédito equivalente a 5 bitcoins em reais, em reais sintéticos. E a garantia do valor desses reais é esses 10 bitcoins que eu estou na mão aqui. Na hora que isso aqui valer menos, valer próximo disso aqui, eu posso liquidar esse dinheiro e garantir o valor desses reais. Isso é um stable algorítmico, como o DAI do MakerDAO, por exemplo. Tem dezenas. De real eu não conheço, mas de dólar tem um montão. Tem uma, inclusive, que eu estou devendo várias horas de estudo, que é a Atena. Está bombando. Inclusive, quem tiver interesse está pagando, assim, 10% ao ano em renda em dólar. Tem várias maneiras de... 10%? Tem várias maneiras de você... Qual que é a Atena? A Atena. É Atena. Eu não recomendo botar dinheiro nisso. Inclusive, tipo assim, eu não estudei ainda. Mas existem diversas maneiras. Inclusive, um dos custos que a gente pretende botar até o meio do ano aí no minhaonra.net é de como você fazer monetização de funding. Como é que você consolida a renda em dólar, né? Porque quando a gente começou a oferecer o custo de autocustódia, era compre o Bitcoin antes da BlackRocker, né? Agora o próximo tem que ser... Tem que ser venda o Bitcoin antes da BlackRocker. Na hora de vender, o cara fazia renda em dólar, né? Já ficou ultrapassado já, né? Como? Já ficou ultrapassado. A BlackRocker já pegou tudo. Rapaz, eles estão engolindo. Eles estão engolindo. Eles já compraram uns 4%. Eu acho que vai bater entre 10 e 15, viu? Os caras dominam o mundo, né? É, o ETF do ouro levou 6 anos para dobrar o valor do ouro. Esse negócio pode... Se eles continuarem engolindo, engolindo, engolindo... A maioria dos fundos nem começaram ainda, né? A maioria não comprou? Tá, não. Mas é rápido isso aí, né, cara? Tem vários bancos e instituições que para comprar Bitcoin tem que mudar documento, estatuto, tem procedimento, não é isso? Não é assim, ah, eu tenho um fundo, eu vou comprar Bitcoin amanhã. Não é assim. Não é um cara que decide ali, né? E mesmo o cara que decida, não existe o estatuto do fundo, o que o fundo pode fazer, o que não pode, tem regra de compliance de banco e tudo mais. A maioria dos bancos não expõe isso aí, nem nada, né? Essa é a nossa vantagem de poder sair na frente dos casos ali, né? É isso, você estava falando, ah, mas a hora do Bitcoin, quando eu comprei o Bitcoin pela primeira vez, era R$ 1.300, eu tinha visto pessoas há dois anos antes comprando menos de R$ 50. Ali era tarde como uma zorra, mas é o que eu repito, em qual século era melhor ter comprado prata do que ouro? Em qual século era melhor? Qual foi o momento que foi bom comprar cruzeiro e não ficar com dólar na mão? Teve algum momento que era melhor ter ficado com cruzeiro, com cruzado? Nunca. Pois é. E a questão é essa, por isso que eu considero Bitcoin imperativo moral. Ele é um imperativo pragmático e moral. O real vai ganhar valor a partir de agora? Vai ter alguma hora que valeu a pena ter real na mão? Não é um prazo, não. Pode ir em 5 minutos, o real ganhar em 5, 10 minutos, né? Mas se você pegar um prazo acima de um mês, meu irmão, você sempre vai estar perdendo, não é isso? Você acha que eu tenho que comprar e... Você não pode falar isso aí, né, cara? Recomendação, não faço recomendação. Eu sei o que eu faço. Mas o certo é isso, é comprar e vazar fora, rapaz. Ele sumiu com esse dinheiro, velho. Tem uns... Tem uns países agora que tá bom pra você levar a sua grana. Existem vantagens hipotéticas de ter arma ilegal ou ilegal, não é isso? É melhor ter arma legal ou ilegal? Depende da situação. Mesma coisa com Bitcoin. Tem situações que é melhor ter Bitcoin declarado bonitinho, comprado na BIPA, e tem melhores situações que é mais vantagem ter Bitcoin informal. Eu não estou fazendo apologia ao crime. Eu não estou fazendo apologia ao crime. A gente está falando de motivações aqui. Existe vantagem em algumas situações que seja vantagem você ter uma grana que não está associada a você? Existe, não é isso? Pra fazer pagamentos que você não quer que estejam associados a você, não é isso? Existem situações onde vale a pena ter uma grana com origem lícita, formal, bonitinho? Vale. Porque, inclusive, países hoje em dia lhe vendem visto com isenção eterna de imposto como o Zug na Suíça e que não vai aceitar Bitcoin sem origem, vai? Quando o pessoal começar o Bitcoin bond lá no Salvador, ele vai aceitar sem origem? Você pode vender em qualquer corretora. Até a maioria dessas coisas que a gente está falando aqui de renda em dólar, que dependem de corretoras. A eterna não, que é DEX, mas a maioria das coisas, a maioria das coisas, dos procedimentos que você vai, inclusive, fazer realização com opções e tal, isso aí depende do Bitcoin ter alguma origem, né? Não, mas tem lugar que você pode ir, que não precisa, sei lá, tipo, você vai para o Uruguai lá, 10 anos de isenção de imposto se você levar a sua grana para lá. Pois é, mas você vai vender aonde? Você só aparece com a grana lá e pronto. Pronto, mas você vai vender aonde o Bitcoin lá? Qual a corretora que tem no Uruguai? Se você depositar um Bitcoin que não tem origem em qualquer corretora, que algum desses Bitcoins estão sendo monitorados por atividades suspeitas de vitalidade, então a corretora vai bloquear essa Bitcoin. Vai dar uma merda. Você vai vender aonde? Em cash, no meio da rua? Pois é, não é melhor você ter um dinheiro que você sabe, que você tem como comprovar de onde veio, que possa cair na sua conta direitinho sem você fazer a operação de cash no meio da rua? Ou não? É, mas aí você tem que escolher o lugar certo para você, qual que é o melhor lugar para você comprovar de onde veio? Porque qualquer lugar que você for comprovar, o governo vai querer uma parte dele, né? Comprar Bitcoin não é atividade tributada. Você pode comprar Bitcoin e você tem o recebo de compra. A atividade tributada é vender, não é isso? Entendi. A maioria das pessoas que compram Bitcoin em países que tem tributação leonina, o cara planeja vender no dia que ele não residir mais lá, a maioria do pessoal na Austrália mesmo que eu conheço, a galera compra Bitcoin e dizendo que vai vender na aposentadoria quando deixar de residir na Austrália, não é isso? Porque se vender lá, o imposto absurdo tem um imposto altíssimo. O cara vaza de lá. Inclusive a maioria das pessoas que muita gente deixou de ter Bitcoin para ter ETF de Bitcoin. Porque, por exemplo, o ETF permite que o 401k, que o IRA, que eu uso a previdência privada lá para você poder alocar Bitcoin, né? Mas está em custódia corporativa, corre risco. Eu acho que em uma hora vai, viu? Mas qualquer outra coisa que você botar na sua previdência privada vai estar em custódia corporativa, né? Então, tipo assim, se você vai custódia corporativa para custódia corporativa, melhor o ativo que performa mais, não é isso ou não? É verdade. Fato. Você vai sumir do que um dia da internet, né? Eu espero que sim. Se eles me deixarem embora, eu já iria me deixar. Eu te falei, galera, eu acho que você é o Enéas, cara. É porque eleitoral, é porque eleitoral eu espero sumir. Eu acho que os expulgos vão pegar pesado aí, viu? Eu espero deixar a Big Tech aí por um bom tempo. Sumir mesmo, sim. Pelo menos aí do período de julho. Eu me comprometi a fazer a última aparição com o Glauber. Fazer a última aparição com o Glauber, junho ou julho aí, realmente me picar, viu? Cara, eu vou perder dinheiro nessa parada, viu? Por quê? Porque eu estava postando que você não ia dar conta de sumir da internet, assim, sabe? Por quê? Ah, eu estava postando que você estava... A bunda não, né? Não, lógico que não. A bunda não. O quê? Jamais. O quê? Postando grana mesmo, assim, sabe? Você não ia dar conta de sair da internet, não. Não, vai ter um monte de gente, vai ter um monte de perfil de Renato Três Oitão, como já tem aí, né? Não, vai, vai. Mas eu estou falando de novas aparições, assim, sabe? Não, eu posso voltar se eu... Eu acho que você pegou gosto de aparecer nos lugares, assim. Foi fácil eu vir aqui? Eu quase não vinha. Eu achei que você vinha. Isso foi difícil pra caralho. Eu ainda falei, você vinha? Não, eu não vou vinha. Eu vinha, eu não vou vinha. Eu já fiz o suficiente, eu já dei minha mensagem, não é isso ou não? Eu estou aqui em Salvador e... O quê? Não, mas eu sou insistente, né, velho? Não, vai ver um monte de gente em outro estado, gastando dinheiro e tudo, porra, eu achei que você vinha fazer, eu gravava... Ah, eu vou botar em Tenóbil, eu vou botar em Tenóbil, beleza, pra mim você vai gravar em Tenóbil, porra, pra mim não dá, não. Não, tava igual o cara da bicicleta, velho. Se você não vende, aí dava uma ré de mil quilômetros. Eu tava fundindo aqui, velho. Você não vende. Era uma ré de mil quilômetros. Não, mas você é mesmo assim... Teve alguma coisa que eu disse aqui agora que eu não tivesse dito em outro programa? Nada, não é isso? Teve. O quê? Ah, a gente falou algumas coisas aqui. Você sempre... Isso que é um negócio massa seu, assim, você sempre... A galera sabe que você repete muita coisa em todos os episódios, e mesmo assim a galera gosta de te ouvir. Mas o massa mesmo é tentar arrancar alguma coisa nova de você que você não falou pra ninguém. Não, eu acredito que vai haver uma reação, eu acredito que vai haver uma reação, uma reação nesse país, uma busca de normalização de valores, mas isso não vai ser nessa década. Eu acho que também não vai ser por via eleitoral. Eu acredito que... As quatro fases da revolução, né? As quatro fases da revolução, não é isso? Eu não acredito nisso, não. O quê? Cara, a gente tava conversando, tá só piorando. Você pega hoje pra virar caque, né? Pra você pegar uma arma, você tem que ter o CR pra você poder tirar no estande, pra você poder treinar. Sem o CR, você não consegue treinar no estande de tiro. É, saiu um de X do exército, né? O documento interno do exército. Isso é um absurdo, cara. Dizendo que, como o tiro lúdico foi proibido... Tiro lúdico? É, o tiro lúdico era você entrar com um sujeito que nunca mexeu com arma, assim, vem aqui, ó, você segura assim e dá uns disparos aí. Ah, gostei. Então faz o curso pra poder tirar a documentação e tal. Agora é proibido. Então, pra entrar num estande de tiro, segundo o exército brasileiro, a pessoa tem que ter CR. Só que se o sujeito nunca atirou na vida, como é que ele vai passar num laudo de aptidão técnica, manusear um equipamento, onde o instrutor só vai avaliar se ele sabe atirar ou não, não vai ensinar ele. Ele nunca pode atirar. Você nunca pode atirar. É a mesma coisa do sujeito... E quem pode ter arma ou mais, cara? É a mesma coisa do sujeito falar assim, ó, eu quero dirigir aqui, então vim na autoescola. Não, pra você fazer autoescola, você tem que ter a CNH em mãos. Me apresenta a CNH que eu vou te dar aula de autoescola. E pra tirar a CNH tem que passar na prova prática. É isso aí. Entendeu? Não, pior do que isso, porque inconsistência, a nossa lei tem várias, a Constituição tem várias coisas que são incompatíveis entre si, né? Pior do que isso é o dispositivo lá de suspender passaporte e documento do cara se o cara não... Tem dívida. Não, 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 pô, não tem dívida não. Se tiver documento, não atualizar a arma, não se narme, não é isso? Suspender o cara não pode sair do país, bicho. Não é isso? Não tem esse negócio agora? Restritivo, né? Se não tiver atualizado... Se você tem registro de arma, você esqueceu lá de atualizar. Você não pode sair do país, mas... Mano, eu vou te falar, senhor... Pois é, isso aí dificulta pra caralho, o cara vai pensar 10 dias antes. Isso aí tá vigorando ou é só uma ideia? Acho que não, acho que tá vigorando. Só que eu acho que não é pro CAC, é pro SINARME. Ah, tá. Não sei dizer se isso é... Eles não disseram que unificar o sistema? Diz que o ano que vem. É isso. Já tem um negócio de dispositivo desse de suspender, de previsão de suspensão de passaporte. Eu não sei se é automático e tá negócio, mas tem previsão já. Não legal. Mesma coisa que você falou. Tudo infralegal, não é isso? Tudo infralegal na caneta, nós que não passou em congresso, não passou em lugar nenhum, não é isso? Exatamente. Mano, isso aí de ter CAC, ter arma aqui no Brasil, tá igual a sua pergunta, qual que é a vantagem aqui de ser homem no Brasil? Qual que é a vantagem de você ter uma coisa dessa, velho? É qualquer vantagem de ter CAC, é qualquer vantagem de ter arma. Mano, é só ferro aí, ó. Você quer ser CAC, vai te ferrar demais. Não, e você tá sinalizando ao governo que você é oposição ao governo. Mas é por isso que ele te ferra tanto. É por isso que ele te ferra. Quando os alemães chegaram e tomaram o, como é que chama, a central da Interpol, ficava na França. Quando eles tomaram o negócio da polícia lá, que tinha os reis de todo mundo, você acha que eles foram primeiro atrás do judeu ou de quem tinha arma? De quem tinha arma. E quando chegaram na Polônia, quando o comunista tomou lá, você acha que eles foram atrás de quem tinha porte de arma ou do judeu primeiro? De quem tinha porte de arma. Esses são os primeiros, não é isso? Esses são os primeiros a ser expurgados. As quatro fases da revolução estão na segunda. Esse aí, acho que é pepino. Você não vai ficar comprando arma aí e se registrando no CAC. Você tá botando, você tá fazendo um lindo sinal de alvo em cima da sua testa, não é isso? É quase igual ter Bitcoin no futuro, assim. Tipo, venha atrás de mim. É isso, mas eles vão primeiro no pessoal da arma, não é isso? Você não viu na Nigéria, aconteceu recentemente agora. Pô, não fala isso, cara. Você tá desestimulando as pessoas a terem arma, velho. Não, eu acho fundamental. É o mandato divino. Eu também acho fundamental, mas você tá se podendo. Não, eu estou desestimulando o cara a ter arma legal, não é isso? Não, sim, 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 sim. Não estimulei. Eu não estimulei ninguém ter arma ilegal. Não estimulo, não é isso? Não quero responder mais uma de... Como é uma apologia ao crime, né? Arma espiritual, não é isso? Jesus disse que era mais importante estar armado do que vestido no Jardim de Zé Semani, não é isso? A Bíblia é sagrada na mão. É isso. Venda sua capa e compra uma espada. Não tem isso lá no Jardim de Zé Semani? É isso aí, mano. Cara do céu, é muito absurdo essas coisas. Eu acho que você tem que ter um montão de armas. Em sua casa no Texas, em sua casa na Flórida, se você quer ser honesto, em sua casa em Cidade do Leste, em Asunción, se você quer viver em um lugar que você quer viver honestamente, tem que procurar um lugar onde vale a pena viver honestamente, não é isso? Uma das coisas que eu aprendi na vida é que a gente não deve impor nossa presença em onde a gente não é bem-vindo. Você acha bonito isso, você entrar na casa dos outros e impor a presença onde é bem-vindo? Esse país é nosso ou não? Esse país não é nosso. Esse país tem dono, tem donos soberanos. E as pessoas que não estiverem concordando com o que o pessoal está fazendo, é melhor você ficar em silêncio ou se não se retirar, não é isso? É uma boa norma de educação, obrigado. Você está certo. A gente que tem que sair daqui em vez de ficar batendo o pé aqui e temando com a galera. Você pode aprender pelo amor ou pela dor, não é isso? Sim. Sim. Pô, dá para pegar uma cidadania em vários países legais. Residência com menos de 2 mil dólares você escolhe. Inclusive Uruguai e Paraguai é Lentex. As atividades que você tem fora de lá eles não tributam não, viu? 2 mil dólares em 60 dias você está com a residência. 2 mil dólares você pega a residência em Paraguai? Não, eu estou falando você pagando o despachante, não é isso? Você pagando o despachante, você indo lá mesmo me metendo na cara, acaba de ser metade, não é isso? A questão é que, pô, às vezes é melhor pagar o cara que sabe os meandros do negócio. Você ficar metendo na cara, você vai gastar no tempo, então... Pô, é ou não, às vezes meses fazendo merda, dá para encher o negócio errado 3 meses atrás, não é isso? Isso não é prejuízo. Mas você pega só... Isso aí é melhor pagar o cara, não é não? Mais barato. Mas você pega só a residência, você não pega a cidadania, né? O que interessa para o aspecto tributário é a residência, não é? A residência você tem as carteiras de motorista, você tem o nome do documento fiscal, você tem conta em banco. A cidadania você pede anos depois, né? Cara, a gente estava lá no Paraguai, o Marcelão que mora lá estava falando, é vantajoso para caralho você ter conta em banco lá no Paraguai. Tipo assim, é totalmente diferente do Brasil. Você tem uma CNH? Não tem juros, cara. Hoje em dia não tem previsão, um monte de decisão aí, o cara quer suspender o CNH do cara por dívida, imagine. Não vale a pena ter outra CNH? Você vai ser parado, nossa, a CNH está suspensa, você está preso. Não, tem outra, não é isso ou não? Está aqui. Não, não. Não, você mostra até de outro lugar, se você for parado, né? Cadê a sua carteira de motorista? Está aqui, ó. Mas a carteira que é essa do Paraguai, eu sou Paraguai. Minha carteira do Brasil era lá nos Estados Unidos. O cara me pede lá, eu mostro lá e já era. Melhor forma que tem é você fazer isso daí. Pegar uma Uruguaia. A relação das pessoas com os países vai ser cada vez mais próxima da relação das pessoas com empresas. Vão ter países maiores que tendem a ser mais totalitários, que tem mais escravos. E tem países menores que tem menos população e eles não vão ter essa escolha. Os países menores, eles tendem a ser paraísos, né? Para atrair pessoas de valor, que tenham mais... Quem tem menos gente e menos capacidade de reter essas pessoas lá, vai ter que tratar as pessoas melhor, né? Você acha que vai chegar nesse ponto? Tipo, venha para cá. Uruguai não está fazendo isso? Venha morar aqui. Paraguai e Uruguai não estão fazendo isso? Tem um monte de países que fazem isso, tem um grande da renda. É o Salvador que não está fazendo isso? É o Salvador que está prometendo agora 5 mil passaportes por ano de distribuição para pessoas. Os Estados Unidos não atraem pessoas de altas capacidades para lá? Sim, sim. Estudantes de doutorado, de... Ele quer atrair esse tipo de gente ou não quer? Se você for foda, as portas estão abertas lá, velho. Se você for foda... Tem visto de investidor? Visto de investidor, os Estados Unidos não querem não. O cara botando meio milhão, um milhão de dólares lá. Está a porta aberta ou fechada? Você pega o Ricard lá. Está fechado ou está aberta a porta para o investidor? Qual o país do mundo que não quer isso? Portugal, Espanha, todo mundo vendendo Golden Visa em alta, não é isso? E o Brasil não tem essa atitude assim, né? Vai para quê? Se você tem um montão de recursos lá na cabeça desses caras... Eles querem atrair gente que tenha dinheiro para cá? Eles querem atrair gente que tenha dinheiro? Essas pessoas que vieram para cá vão ser empreendedores? Eles vão ser opositores ou eles vão ser apoiadores do governo? Entendi. Gente que é empreendedora, vai ser apoiador ou opositor do governo? O investidor vai ser o quê? É o apositor, gente. É o apositor, meu irmão. Eles querem que todo mundo vai... E Cuba quer atrair investidor, rapaz. Cuba quer que todo mundo morra ou se pique, né? Que o país dê para eles, não é isso ou não? Coreia do Norte quer atrair investidor? Venezuela quer atrair investidor? Ele quer o país todo para eles, não é isso? É uma hora... Vai acabar isso aí, né, cara? É, mas em Cuba tem 70 anos e não acabou, viu? Na Coreia do Norte tem 60 anos e não acabou, viu? Três gerações. Pois é. Isso aí pode demorar 50 anos, viu? Eu acho que... Caria aqui não acaba, não, hein? Aqui tem recurso para ficar, hein? Rapaz, a Coreia do Norte tinha o mesmo recurso que a do Sul, viu? Cuba era mais rica do que a Flórida. Mas são menores, né? Cuba era mais rica. Quanto maior... Inclusive, teve prédio acondicionado muito antes e tinha mais, inclusive, estações de rádio do que a Flórida. No início do século. Como é que chama? A Cuba já foi mais rica do que a Flórida. A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. O quê? Como? A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. A Venezuela já teve PIB per capita acima dos Estados Unidos, mas tipo um, dois anos só. Venezuela chegou a ter PIB per capita maior do que os Estados Unidos. De ter uma riqueza absurda, mas é isso. Mas a riqueza real não é PIB, né? A riqueza real são instituições. É se vale ou não apenas ser vagabundo, não é isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza.